Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos para mais um barradinho aqui de crochê. Hoje, eu vou fazer esse lindo barradinho aqui, ó. Bem fácil de fazer e carreira única. Vou trabalhar aqui nesse pano de prato. Vou trabalhar com essa linha aqui, ó. Essa aqui é da Anne. Vocês podem estar usando aí qualquer linha que você quiser, o fio que você quiser trabalhar, né? O que você preferir. Fica a critério de cada um, tá? Vou trabalhar com essa agulha aqui, ó. 1.75. Dá pra ver. E tesoura. Então, bora lá? Vamos começar aqui, ó. Nesse cantinho. E eu vou dar um nozinho. Dois, pra ficar bem seguro, tá? Agora aqui... Aqui, bem na pontinha, eu vou usar a agulha 1.25. Pra mim, só furar aqui... Pra prender, ó. E vamos trabalhar... Aqui, ó. Uma corrente. Vou aqui, ó. No mesmo lugarzinho que eu coloquei o primeiro ponto, mais um ponto baixo. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha. E venho aqui nesse espacinho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Três pontos altos. Tirando. Passando por dentro de duas. Duas laçadas. E deixando... Deixando... Duas aqui no... É... Na agulha. Laço a agulha. Faço... O segundo ponto, ó. Aí, tiro aqui, ó. Duas. Tá vendo? Passo por... No meio de duas. Deixa três. Laço a agulha. Faço o terceiro ponto, ó. Puxo aqui por dentro. Só de duas. Ficando aqui com quatro laçadas. Na nossa agulha. Agora, laço a agulha. Passo por dentro de todos. E fecho o nosso ponto. Ok? Vou aqui, ó. Dar um espacinho. De mais ou menos duas... Duas correntinhas. Eu vou aqui no tecido. Faço o meu próximo ponto baixo. E o segundo ponto baixo no mesmo lugar. Ok? Ó. Subo três correntinhas. Duas, três. Laço a agulha. E aqui no espacinho, ó. Tá vendo? Entre um e o outro. Aqui, bem no espacinho aqui. Vamos fazer nosso segundo. Ó. Primeiro. Deixa na agulha. Ó. Quatro. Ficou. Fiquei com as quatro laçadas aqui. Agora, laço a agulha. Puxo por dentro. Tiro. Ó. Fecho. E vou fazer... O meu terceiro grupinho. Fiz dois. Certo? Ó. Ó. Vamos fazer quatro grupinho. Fiz dois. Vou fazer mais dois aqui na frente, viu? Sempre assim. Subindo agora três correntes. E vamos colocar aqui, ó. Bem no espacinho aqui, ó. Ó. E fazer o nosso outro grupinho de quatro pontos altos. São um das três correntinhas e mais três pontos, que vamos ficar com quatro. Tira tudo. Fecha. E vamos fazer o próximo, ok? Chegando aqui, ó. No final do nosso... Quatro grupinhos aqui, ó. Fiz os meus dois pontos baixos no tecido. Vamos subir uma, duas, três correntes. Virar o trabalho. Ó. É aqui, ó. Onde nós fez o primeiro ponto que foi as correntinhas, ó. Vamos colocar um ponto baixo. Duas, três, quatro correntinhas agora. No próximo, ó. Outro ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Outro ponto baixo. No último, também, outro ponto baixo. Ficando assim, ó. A primeira... Aqui que nós colocou, foram três correntinhas. A segunda, a terceira e a quarta. São quatro correntinhas aqui. Agora, aqui, nós vamos laçar a agulha duas vezes. E vir nesse, aqui, ó. Bem no pezinho aqui do ponto. Deixa eu ver se tá... Tá dando uma embaçada aqui. Bem aqui, ó. Nesse pezinho, você vai colocar a agulha, ó. E vamos fazer o nosso ponto alto duplo aqui, ó. Certo? Ficando assim. Vira o trabalho. Aqui, ó. Virei o trabalho. Laça a agulha aqui. Dentro desse espacinho, vamos colocar quatro pontos altos. Uma, duas, três correntes. Volta aqui, ó. Bem no pezinho aqui. Pega esses dois fiozinhos aqui, ó. E faz um picô. No mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Uma corrente. E no próximo, aqui das correntinhas, um ponto baixo. Uma corrente. E no próximo da correntinha, quatro pontos altos. Três correntes. Volta aqui, ó. Pega bem no pezinho aqui das correntes. Pega os dois fiozinhos aqui, ó. Faz o picôzinho. Mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Sem nenhuma corrente aqui. Vamos fazer nesse espaço aqui, ó. Das três correntes. Quatro pontos altos. Sem nenhuma corrente. Vamos trabalhar aqui, ó. Nesse espaço. Nós vamos trabalhar de novo. O nosso grupinho aqui de quatro. De quatro pontos altos. Aqui. Aqui nesse espacinho. Vamos fazer o nosso trabalho que nós começou. Aqui, ó. Lá. Tira um. Deixa dois. Aqui passa no meio de dois. Agora, laça a agulha, ó. Você passa aqui. Tira só essas duas laçadas. Ficou três. Laça a agulha. Passa no meio de duas. Ficamos com quatro. Tira tudo. Tira tudo. Fecha o ponto. Ó. E vamos... Dá aqui o espacinho, né? Fazendo os dois pontos baixos aqui, ó. No mesmo lugar. Ó. Vamos ficando assim, ó. Ok? Aqui, pessoal. Eu fiz a próxima aqui dentro, mas não era nesse. Então, eu desmanchei, ó. Esse que eu fiz aqui. Quando termina aqui os quatro, ó. Não é pra colocar igual eu fiz aqui, não. Eu fiz esse aqui. E tava errado. Então, nós vamos... Terminou aqui os quatro, ó. Nós vamos... Já vamos direto pra frente, ó. E vamos colocar aqui o nosso dois pontos altos. Olha. Ficando assim. Agora sim, nós vamos trabalhar. Subir aqui as três correntes. E vamos trabalhar aqui dentro desse espacinho. Ó. Ó. Dá um espacinho aqui. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Três correntes. Nesse espacinho aqui. Vamos trabalhar mais três pontos altos. Como no começo. Sempre... Sempre passando a agulha por dois. Deixando... Um. Até nós ter aqui quatro laçadas. Aqui, laça a agulha. Tira tudo e fecha. Então, eu vou fazer mais dois aqui. E já volto. Mostrando... Como fazer a outra carreira aqui. Ok? Ó. Terminei aqui, ó. Meus quatro... É... Grupinho de pontos. Cheguei aqui no final. Fiz igual esse aqui, ó. Subi aqui as três correntinhas, ó. Virei o trabalho. Fiz as três primeiro. Depois, quatro, quatro e quatro. Igual nesse aqui que eu expliquei pra vocês. Agora, aqui, pra nós... Emendar um motivo. Aqui, esse motivo no outro. Agora, nós vai laçar a agulha. E aqui, nessa separação, ó. Onde nós fez quatro pontos altos. Aqui, ó. Nós fez quatro e mais quatro. E aqui, fez quatro separado, né? Aqui dentro, nesse espacinho aqui, ó. Nós vamos colocar mais quatro pontos altos. Ó. Aqui, pra nós emendar aqui um motivo no outro. Vira o trabalho. E vamos trabalhar aqui, ó. Aqui dentro. Dessa primeira correntinha aqui. Igual nós fez esse aqui, ó. A câmera tá embaçando. Não sei se dá pra vocês ver certinho. Aqui, ó. Fizemos os nossos quatro pontos altos pra nós emendar um motivo no outro, ó. Aqui dentro, vamos colocar quatro pontos altos. Três correntes. E o nosso picôzinho. Mais quatro pontos altos no mesmo espaço. No mesmo lugarzinho aqui que nós fez os quatro primeiros, né? Olha. Uma corrente. E no próximo, um ponto baixo. Uma corrente. E no próximo... Quatro pontos altos. Três correntes. Vem aqui, pega os dois fiozinhos. Vem do pezinho, puxa, faz o picôzinho. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Sem nenhuma correntinha. No espaço de três correntes. Quatro pontos altos. Sem nenhuma correntinha. Vamos para o tecido. Ó. Dá um espacinho aqui. Dois pontos baixos. Olha, ficando assim. Olha, pessoal. Como que vai ficando o nosso trabalho, ó. De carreira única. Olha. Vamos para frente. Continuar. Fazer do mesmo jeito. Quatro grupinhos de pontos. Tá vendo? Voltar. Eu vou trabalhar mais quatro aqui. E vou... Voltar aqui depois. Mostrando para vocês de novo. Como que nós faz essa emenda, viu? Fiz mais uma vez aqui. Meus quatro grupinhos. Voltei com as correntes. E vou explicar mais uma vez aqui. Como você vai emendar o seu motivo. Na separação aqui, ó. Dos quatro pontos. Onde tem aqui, ó. Vamos colocar quatro. Ó. Vira o trabalho. E vamos trabalhar aqui dentro do espaço. O nosso. Primeiro os quatro pontos. O picôzinho, né? E mais quatro pontos aqui dentro. Ó. Vou terminar o meu aqui. E já volto. Terminei aqui, ó. Toda a minha carreira, ó. Agora aqui no final. Você vai dar um acabamento aqui com... Duas correntinhas. E vem aqui, ó. Bem no espacinho onde nós teria que fazer mais continuação desse trabalho. Nós vamos terminar aqui com um ponto baixo. Ó. Vou fazer mais uma correntinha. Puxo aqui a linha, esse fio, e corto. Aqui atrás nós puxamos ela aqui pra trás, ó. E damos um nozinho aqui, ó. Mais um nozinho aqui, ó. E aí, pronto. E tá pronto o nosso barradinho. Olha só, pessoal, que lindo que ficou o nosso barrado, ó. Olha só. Vou colocar ele. Pra vocês verem melhor como que ficou, ó. Olha. Ficou lindo, né? Olha aqui o outro lado. Onde terminamos. Ok? Ok? Ok. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse barradinho maravilhoso. Fácil de fazer. Carreira única. Olha só. Deixe aqui nos comentários. Compartilhe aí com os amigos. Deixe o seu like aqui no canal. Para nos ajudar. Que Deus abençoe a vocês todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.